Leandro, você acabou de falar aqui antes de começar o podcast. Aqui em Bragança tinha o Vicente Ramalho. Sim. Vicente Ramalho. A única homenagem que eu vi do Vicente Ramalho até hoje foi o Marco Brasil fazendo o CD. Você vê? E eu vou no roteiro de Bragança desde 93. Agora faz muito tempo que eu não vou. Mas desde 93 eu ia toda noite. Nunca ouvi falar de Vicente Ramalho lá. Entendeu? Então assim... E aí ó, a festa de socorro não tá esperando esse povo morrer pra fazer homenagem pra eles. Isso é legal. Tá fazendo agora. E assim, a gente já fez o segundo ano de indoor, não só pros peões, mas a gente levou lá o filho do primeiro presidente da festa, que é o Maurílio Taffner. Nossa, que legal. Nós levamos ele pra receber homenagem. O Ganso Cujera, que era a salva-vida do rasteiro Tombo Feio. O Ganso levou o nome de socorro pro Brasil inteiro. Levou, levou. E assim, a gente procura levar, sabe? É difícil pros organizadores, é difícil pros caras às vezes virem, que nem o Ganso não mora mais em socorro. E a homenagem é simples, mas assim, é uma coisa que pra lembrar dessas pessoas que trouxeram. nova, que gosta do rodeio, é... Conhecer. Conhecer quem começou. É, isso é muito legal. Nesse... O indoor a gente fez, passou algumas montarias deles. Pô, o Victor fez... Pra mim, na minha opinião, o Victor Tavares foi o primeiro atleta de rodeio que existiu no Brasil. O primeiro atleta.